Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje a nossa aula é sobre dilatação volumétrica e nós vamos resolver um exemplo. O exemplo é o seguinte. Nós temos um frasco de vidro. Um frasco de vidro. O coeficiente de dilatação linear desse frasco é igual a 9,0 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. O volume desse recipiente é de 100 centímetros cúbicos e a temperatura inicial é igual a 0 graus Celsius. Agora nós vamos inserir um líquido nesse recipiente. Enchemos o recipiente completamente, ou seja, o volume de líquido é exatamente igual a 100 centímetros cúbicos. Depois disso, nós vamos aquecer o líquido. Ele atinge uma temperatura final igual a 200 graus Celsius. E olha só, além de aumentar de temperatura, uma parte do líquido vaza, ou seja, o líquido sofre dilatação. Quanto vazou? Nós vamos chamar esse vazamento de ΔV aparente, que é a dilatação aparente, e é igual a 5 centímetros cúbicos. Nós queremos descobrir o coeficiente de dilatação aparente e também queremos descobrir o coeficiente de dilatação volumétrica real do líquido. Para calcular o coeficiente de dilatação aparente, nós temos que lembrar que a dilatação aparente é igual ao coeficiente de dilatação aparente vezes o volume do líquido, nesse caso, nós vamos chamar de V₀, vezes a variação de temperatura. No nosso caso, a variação de temperatura é igual a 200 graus Celsius. O volume é de 100 centímetros cúbicos e o ΔV aparente é de 5 centímetros cúbicos. Vamos isolar o coeficiente de dilatação aparente e vai ficar assim. O coeficiente de dilatação aparente é igual a dilatação aparente dividido por V₀ vezes a variação de temperatura. O V₀ e a variação de temperatura passam para o outro lado dividindo. A conta fica assim, dilatação é igual a 5 centímetros cúbicos, o volume inicial 100 centímetros cúbicos e a variação de temperatura 200 graus Celsius. Continuando a conta, nós temos 5 dividido por 100, que é o mesmo que 10². 200 é 2 vezes 10². Portanto, nós temos 5 dividido por 2 vezes 10⁴. O coeficiente de dilatação aparente é igual a 5 por 2, 2,5. 10⁴ no denominador é igual a 10⁻⁴ no numerador. E a unidade é grau Celsius elevado a menos 1. Pronto, encontramos o coeficiente de dilatação volumétrica aparente. Agora vamos para o coeficiente de dilatação volumétrica real. Como que fica essa conta? O coeficiente de dilatação volumétrica real é igual ao coeficiente de dilatação volumétrica aparente mais o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro. No início do exercício, nós vimos que o coeficiente de dilatação linear é igual a 9 vezes 10⁻⁶. O coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é 3 vezes α, que é igual a 3 vezes 9 vezes 10⁻⁶, que é igual a 27 vezes 10⁻⁶. Está aqui o coeficiente de dilatação volumétrica do vidro. Agora é só usar essa informação. Como que fica a nossa conta? O coeficiente de dilatação volumétrica real é igual a 2,5 vezes 10⁻⁴, que é o coeficiente de dilatação volumétrica aparente, mais 27 vezes 10⁻⁶. Está aqui em cima. 27 vezes 10⁻⁶. Continuando os nossos cálculos, nós temos que o coeficiente de dilatação volumétrica real é igual a 2,5. vezes 10⁻⁴, mais 27 vezes 10⁻⁶, que é a mesma coisa que 0,27 vezes 10⁻⁴. Portanto, o coeficiente de dilatação volumétrica real é igual a 2,77 vezes 10⁻⁴, grau Celsius a menos 1. Está joia? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima, pessoal!